Fala galera, aqui quem falava Gabs, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje irei falar aqui um top 10 das skins masculinas mais bonitas do Fortnite Battle Royale, ok? E manos, é o seguinte, o top 10 da semana passada teve muita polêmica Na real eu já sabia que era polêmica, mas eu fiz aquele top 10 porque muita gente pediu Que foi o top 10 das skins mais feias, na minha opinião Eu sei que muita gente ficou ofendida porque eu falei de certa skin que você gostava, eu falei que eu achava feia Mas enfim, mano, é só a minha opinião, tá? Você não precisa levar em consideração a minha opinião Cada um tem sua opinião, então se eu te ofendi eu peço desculpas, ok? Mas não era essa a minha intenção, era simplesmente dar a minha opinião a respeito das skins mais feias para mim, ok? Então é isso, eu só queria pedir desculpas aqui se você se sentiu ofendido com a minha opinião Bom, agora vindo aqui para o top 10 de hoje das skins masculinas mais bonitas Na minha opinião, obviamente, né? Porque, mano, a maioria dos top 10 não tem, tipo, lista certa Você não vai achar na internet da lista das skins masculinas mais bonitas Cada um tem sua opinião, ok? Então vamos lá, mano Na décima colocação, eu coloquei a skin do Saqueador Coelho Ele tem a máscara do Jay, eu já acho um toque bem da hora nessa skin Ele custa 1500 V-Bucks Ele faz um tempinho já que apareceu na loja, se eu não me engano É uma skin que veio aí na Páscoa, veio junto com a personagem feminina Mas eu gostei bastante do Saqueador Coelho porque tem a roupinha rosa, né? Bem estilosa, por isso que está aqui na décima colocação Na nona posição, eu coloquei a skin do Arremesso Uma skin bem nova aí no jogo A skin do jogador de basquete, né? Eu achei ele bem estiloso Eu gostei, mano, e principalmente pelo preço Não é uma skin muito cara Ele custa apenas 1200 V-Bucks É uma skin rara, né? E, mano, na minha opinião, essa skin tem um custo-benefício bom Porque eu acho ela bonita E o preço dela é, digamos que, na média É um preço razoável para você gastar uma skin, ok? E, né, mano, ela veio recentemente na loja com a skin feminina Que eu curti muito também Mas, né, já que é o top 10 só masculino Ele está na nona colocação Na tal posição, com a primeira skin lendária aqui da lista Eu coloquei o Raptor O Raptor é uma skin lendária bem antiga já no jogo Diga-se de passagem, né? Apareceu bastante tempo já na loja E, mano, essa skin eu sempre gostei Sempre fez um meio estilo, sei lá Uma skin que eu acho bem da hora E, né, não tem muito o que falar Uma skin que eu acho linda, sabe? Eu acho que muita gente também gosta do Raptor Apesar dele não aparecer tanto assim na loja Ele continua aparecendo Porque não é uma skin de evento, assim De Páscoa, Natal ou Halloween Ela aparece aí com uma frequência de um mês na loja Talvez até mais Eu não sei Mas, mano, tem uma coisa que me deixa muito Digamos que chateado com skins lendárias O preço Pra mim, 2 mil V-Bucks numa skin Eu não acho que vale a pena Porque eu valorizo muito meus V-Bucks, tá ligado? Eu sei, essa skin pode valer 2 mil V-Bucks Eu não tô falando que o Raptor não vale Mas 2 mil, mano Convertendo pra reais Comprando diretamente na loja É praticamente aí uns 75 reais Sabe? Eu não acho que vale a pena Para só uma skin Mas, enfim É uma skin muito bonita, né? Já que o preço não tem nada a ver com essa lista O Raptor está aqui na oitava colocação Na sétima posição Eu coloquei o As dos Alpes Uma skin que eu sempre gostei Ele tem várias versões, né? Do país da Alemanha Grã-Bretanha Tem também da China, se eu não me engano Tem do Canadá Estados Unidos Tem várias versões E eu vou colocar só uma versão aqui nessa lista Porque se eu colocar mais Vai perder a graça aqui, né? Da variedade de skins Desse top 10 Então eu coloquei aqui no geral O As dos Alpes É uma skin que custa 1.500 V-Bucks É da raridade épica Todas as suas versões E, né, mano Eu sempre gostei Ela veio aí Quando começou o inverno Acho lá nos Estados Unidos Se eu não me engano E, né Ela aparece até hoje aí na loja Não com muita frequência Faz tempo já que eu não vejo A skin do As dos Alpes Mas Eu sempre gostei Por isso que está aqui Na sétima colocação Na sexta posição Eu coloquei o Abstracto É uma skin, digamos que Nova, né? No jogo Não faz muito tempo Que ela foi lançada Aí no Fortnite Battle Royale Ela custa 1.500 V-Bucks A maioria das skins aqui São épicas, né? Custam 1.500 V-Bucks E o Abstracto não é diferente Também custa 1.500 V-Bucks E eu curti bastante Essa skin Pra falar a verdade Quando ela lançou Eu quase comprei Eu só não comprei Porque realmente Eu sou um pão duro Tipo É difícil eu gastar em V-Bucks E eu tento tomar muito cuidado Com isso, tá ligado? Mas enfim É uma skin que eu curto muito Ele tem um estilo Muito parecido Com aquela skin Do passe de batalha Da categoria 23 lá Que é a técnica Eles são idênticos, né? Digamos que a versão Feminina e masculina Só que eles vêm Um na loja e outro No passe de batalha E o Abstracto Ele tem essa máscara de gás Que eu acho muito da hora nele Muito da hora Que a máscara de gás É pra ele usar o spray Ele também tem alguns detalhes De tinta na sua roupa Que deixa a skin bem da hora Por isso que está aqui Na sexta colocação Agora entrando no top 5 Das skins masculinas mais bonitas Na minha opinião Eu coloquei o Omega Sim, mano O Omega Primeira skin aqui Do passe de batalha Dos passes de batalha O Omega você não consegue na loja Você consegue na categoria 100 Do passe de batalha Dessa temporada 4, né? Muita gente já conseguiu o Omega aí Eu não sei como, né? Só se compra a categoria Mas porque jogando, pô Tem que ser guerreiro, mano Pra pegar o Omega Já agora na sexta semana, certo? Eu estou na categoria 70 Se não me engano E né, mano Acho que eu vou pegar o Omega Daqui a algumas duas semanas Talvez um pouco mais Mas é uma skin que eu achei Bem da hora Até a sua versão Eu vou colocar as duas versões dele Eu vou colocar a versão Sem armadura Sem nada E a versão completa, né? É uma skin que no geral Eu achei bem bonita Mais bonita que o carboneto Porque essa parada De vermelho com preto Eu acho mais bonita Do que azul Meio que do bem, né? Digamos assim Porque esse preto com vermelho Eu acho bem dark É um estilo que eu curto E aquela cara maligna Fechada do Omega Eu acho bem daorinha Tá ligado? Bom, enfim Menos Na quarta colocação Bem próxima que eu pode Eu coloquei a skin Do Skull Tropper Manos Essa skin Eu sempre gostei E eu nunca tive Que pena É uma skin que veio No Halloween do ano passado E ela é muito rara Porque ela nunca mais voltou Depois do Halloween Do ano passado É uma skin que Quem comprou, mano Acho que vai ser o único Porque eu não sei Se essa skin irá voltar Esse ano no Halloween Se voltar Acho que vai ser meio sem graça Até porque vai perder Muito a sua raridade Muita gente tá afim de comer Essa skin Porque além de ser bonita, mano Ela é muito rara Essa parada de raridade Deixa até a skin mais bonita Na visão das pessoas Pelo menos na minha A realidade dela Deixa ela até mais atraente E apesar dele ser Da categoria épica Na época Ele custava 1.200 V-Bucks Não sei porquê Mas enfim, né A Gold Chopper Que é a zumbi lá Que veio junto com O Gold Chopper No Halloween Ela também era épica Porém ela custava 1.500 E o Gold Chopper Era épico Mas 1.200 Não sei porquê Acho que era Eles ainda estavam construindo Essa parada de raridade Das skins, né Mas depois acabou mudando, né Ficando definitivo Que todas as skins Em comuns Custou 800 Todas raras 1.200 Todas épicas 1.500 E todas lendárias 2.000 Bom, agora entrando No pódio aqui Das skins masculinas Mais bonitas Na minha opinião Na terceira colocação Eu coloquei a skin do Corvo É, mano O Corvo Não sei se é uma skin masculina Porque, né Não dá pra saber Se é um homem ali dentro Mas deve ser Porque ele tem um estilo Mais masculino E, mano É uma skin que eu curto Muito, muito mesmo Ele veio na loja Já faz um bom tempinho Não é muito antiga Mas não é muito nova também E a maioria das pessoas Que tinham muitos V-Bucks Na época que o Corvo lançou Acabam comprando Eu conheço muitas pessoas também Que economizaram aí O V-Bucks Pra comprar o Corvo, mano Porque quando ele lançou Foi meio que uma febre, assim Todo mundo curtiu o Corvo E, né, mano É uma skin bem da hora Que custa 2.000 V-Bucks Aí que tá o problema Para mim, né Como eu falei A skin pode ser muito top Que é o caso do Corvo Eu achei ela muito linda Mas 2.000 V-Bucks Pra mim, mano Sei lá Já dá um ataque no coração Eu valorizo muito Nos meus V-Bucks Mas, né Como eu falei Essa lista é de beleza Então não tem nada a ver Com o preço O Corvo está aqui Na terceira colocação A segunda skin masculina Mais bonita No jogo, para mim É o Ceifador, mano Sim, uma skin do Passos de Batalha Da temporada 3 Você conseguia na categoria 100 E, mano Eu tenho o Ceifador Eu acho ele muito top Aquele terninho Ele também é meio magrinho Que eu acho bem da hora Esse estilo de personagem magrinho Por isso que eu até prefiro As skins femininas Porque elas são mais magras Eu não sei porquê Eu me sinto mais ágil Com skins magrinhas, né Eu não sei É uma coisa da minha cabeça mesmo Mas o Ceifador Eu acho ele muito top E a segunda colocação Que pra ele Eu acho justíssimo Porque é uma skin Que eu curto muito Eu acho que Muitas pessoas também gostaram dele Porque na temporada passada Quando vocês estavam no final Geral conseguiu o Ceifador Geral estava usando E eu vi pouca gente Reclamar dele, né E agora na primeira colocação A skin masculina mais bonita Do Fortnite Battle Royale Na minha opinião Olha, como eu falei É a minha opinião, ok É o Cavaleiro Negro, mano Não poderia ser outra A skin mais bonita do jogo Pra mim é essa, mano Eu acho ele top demais, tá ligado Top demais, mano Ele veio no Passos de Batalha Da temporada 2 Você conseguia ele Na categoria 70, né Não era 100 categorias na época Era só até 70 Eu me arrependo De não ter comprado aí O Passos de Batalha Da temporada 2 Eu nem gastava V-Bugs na época Tipo, eu era iniciante No jogo Mas a skin do Cavaleiro Negro Tem um toque especial pra mim Eu não sei porquê Eu acho ele muito da hora Ele mistura uma parada medieval Com Darkness Com, sei lá, mano Eu acho ele 100% da hora Não tenho o que explicar É uma skin muito bonita pra mim Por isso que está aqui Na primeira colocação, beleza? Enfim, mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Falando das skins masculinas Mais bonitas Na minha opinião, beleza? Cada um tem seu gosto Cada um tem a sua opinião Então deixe aí nos comentários A sua opinião Das 10 skins masculinas Mais bonitas Do Fortnite Battle Royale Pra eu saber se A minha opinião É mais ou menos parecida Com a de vocês, tá ligado? Eu quero ver A opinião da comunidade A respeito das skins masculinas E bom Esse vídeo foi falando A minha opinião, tá? Eu não quero gerar polêmica Eu não quero ofender ninguém Eu sei que o vídeo Da semana passada Teve muita gente Que se ofendeu Porque eu falei mal De certa skin Que a pessoa gostava E tals Mas essa nunca foi Minha intenção Eu faço top 10 Somente falando A minha opinião Que eu sei que muita gente Gosta de ouvir E não é pra Tipo, não é regra, tá ligado? Minha opinião É só opinião de uma pessoa Tipo, gosto é gosto Não precisa dar bola Para a minha opinião Eu só queria fazer Um vídeo aqui Diferente de top 10, ok? Então é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa seu like Que não custa nada Eu ia ajudar muito, beleza? Então é isso, galera Aquele abraço Seja no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui 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 E eu fui